Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus, para você que me ouve. Eu gostaria de ler um texto da Palavra do Senhor, que está escrito aqui em Jó 42. Eu vou ler o verso 2, só a parte A. Bem sei que tudo podes. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre oração. Nesse texto aqui que a gente leu, que Jó declara, bem sei que tudo podes, foi depois do cativeiro de Jó, tudo que ele passou. Ele passou por luto, ele passou por enfermidade, ele passou por perda financeira, ele passou pelas piores coisas que um ser humano pode passar. Mas ainda assim, passando por tudo isso, lá em Jó 19, 25, ele declara, no meio daquela situação calamitosa, ele declara, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. E aqui no final do livro, depois que os amigos procuram Jó, e até os amigos acusam Jó, levantam contra ele, dizendo que o que ele estava passando era culpa dele mesmo. Então, aqui ele tem, assim, do Senhor, uma palavra que vem ao encontro no coração dele, que o Senhor fala várias coisas para ele. E aqui no 42, ele fala e reconhece, eu sei que tudo o Senhor pode. E se a gente olhar no 10, a gente vai ver que o Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos amigos. Então, diante que nós estamos vivendo essa crise, nessa situação, a gente tem visto muitas críticas de um pelo outro, mas é hora de oração. Porque quem pode todas as coisas é o Senhor. Por mais rica que seja a nação, por mais bem estruturada que seja a nação, nós temos visto que todos estão na mesma condição, ninguém está podendo fazer nada. Porque o nosso socorro vem do Senhor. O que nós podemos agora é orar. E a oração tem pontos-chave. Ela tem que ser feita em nome de Jesus, a oração tem que ser feita com fé, é orar acreditando que o Senhor pode fazer o que o ser humano não pode. Nada está fora do controle do nosso Deus. Então, que nós possamos orar, pedir a Deus para quietar a nossa alma, que a nossa alma possa voltar ao sossego, pedir a Deus que dê entendimento às autoridades, que a nossa confiança esteja no Deus que vive, naquele que tudo pode. Porque Jó declarou muito bem declarado, Bem sei que tudo podes. Não há impossível para o Senhor. Então, diante disso, nós vamos orar. Porque a oração é a chave da vitória. Nós vamos continuar aclamando aquele que pode. Ele pode todas as coisas. Jó orou aqui pela sorte dos amigos dele, e a sorte dele foi restaurada. Enquanto nós oramos e intercedemos, o Senhor vai nos abençoando, o Senhor vai nos edificando, o Senhor vai conduzindo a nossa vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, meu Pai. Nesse momento, meu Pai, que nós estamos atravessando, momento difícil, momento de crise, meu Pai, no mundo todo. Nós temos visto nações, meu Pai, que são nações poderosas, como os Estados Unidos. Mas é lá onde tem o maior número de casas, meu Pai. Porque diante da sabedoria humana, da potência humana, nada está podendo ser feito. Mas nós estamos debaixo da boa mão do Senhor. Estamos aqui nos humilhando, porque orar é sinal de humildade. E pedindo ao Senhor socorro, pedindo ao Senhor que o Senhor venha, meu Pai, ao encontro dos governantes, meu Pai. Cada um que o Senhor dê inteligência espiritual, coloque humildade, meu Pai. Coloca mesmo sabedoria do céu, que o Senhor possa, meu Pai, mover o milagre nesse momento. Guarda as nossas vidas, guarda a nossa nação, guarda as nações do mundo, meu Pai. Em nome de Jesus, nos livra dessa praga, nos livra desse mal. É o nosso clamor. E que o povo possa reconhecer que há um Deus no céu, que tudo pode. É aquele que vive, Ele se levanta e Ele opera milagre entre as nossas vidas. Muito obrigada, meu Pai, por estarmos, meu Pai, debaixo da poderosa mão do Senhor, porque o Senhor é o nosso abrigo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.